Música Fala galera, Eri Robrindo mais um vídeo pra vocês Dando continuação no vídeo, ó só galera Aí ó, negócio endoidou aqui Ainda bem que essa baixada aqui, ela tá sem neve Tá entendendo? Deixa eu ver o que que tá subindo Mas tá nevando, mas tá nevando muito aqui Mas ó que paisagem Aqui é aquela descida Que tem os cotovelo lá, sabe o que eu falei pra você? É só um pedaço aqui, ó Mas ó que imagem linda, cara Aí ó, caminhãozada subindo A sorte que eu dei É que não tá cheio de neve aqui essa pista Se ela tá cheia de neve, daí ela enguiça o meio de campo Nevando tá Nevando tá com força, para-brisa congelado Tudo congelado Mas ó só que imagem É neve pura, galera Neve pura e não para em montanha, em neve E a gente não acabou de descer ainda Depois disso aqui, ele dá uma parada de muita montanha, sabe? Já já nós vamos entrar em nevada Lá não tem montanha Quando a gente entra em nevada Mas olha só o negócio aqui é Eu tô a 20 milhas por hora descendo aqui a ladeira Essa é a última curva aqui, ó Que é meio tenebrosa E depois ela pega uma retona e embala O segredo é ir devagar e sempre Nunca parar, nunca esperar o tempo melhorar A não ser que mandem você parar Mas se a galera tá indo E tá indo devagar e tá indo Melhor ir Se você tá aqui esperar O que vai acontecer? Vai começar a encher de neve aqui Olha como é que tá nevando aí Daqui 2, 3 horas que tá tudo branco Então, esse snowstorm Ele tá indo leste Então eu tô saindo dele Porque eu tô indo mais oeste Mas é isso aí, ó Vamos na manha Tá acabando a neve Acho que essa aqui é a última baixada Que tava com neve Eu percebo que já tá derretendo, né? Aquele gelo que tava no parabrisa Mas tá nevando muito aqui Então quer dizer, tá aqui agora a tempestade Tá começando hoje Agora Mas a gente vai na manha aqui E já era Vamos ver se a gente vai pegar mais montanha aí pra frente Com neve Mas por enquanto eu acho que vai começar a melhorar agora Só que a neve não para Agora tá meio misturada uma neve Uma chuvinha E nós vamos continuar aqui Positiva, galera Vamos lá, acompanha com nós aí Aí, galera Voltou a nevar O pessoal aí do Snowplow Tão limpando a pista Tá Já tá começando a ficar mais feinha aqui, sabe? Mas os caras tão aí, ó Raspando e jogando sal, ó A razão que eu não quis entrar nessa rodoviazinha aqui ontem à noite Justamente por isso Esses caminhões aí, ó Tão nela Supindo e descendo Supindo e descendo Tá vendo que o outro lado já tá bonitinho? E... É aquela coisa, galera Cara, é... O tempo é ruim em tudo Só que os Estados Unidos colocam a galera pra trabalhar aí A galera trabalha de noite sem parar Limpando pista e deixando, né? Deixando a pista boa pra gente que vai passar nela Então, qual que é o trabalho da gente? Ir na manha Pra não bloquear nada aqui, né? Aqui é uma subida, ó Nós estamos subindo Não parece, mas nós estamos subindo Baita de uma subidona E aqui você tem que ter um... Manter uma velocidade, assim... Estável Pra que você não fique trocando de marcha no meio da subida Você deixa numa marcha só, né? E você sobe ela Não deixa o... No caso do caminhão automático Você não deixa ele ficar mudando Você muda ele pra manual E daí você muda manualmente Não deixa o caminhão ficar mudando na hora que quer Senão ele deixa a rotação cair muito E daí quando ele joga uma marcha mais pesada Aí ele patina E aí você patinou aqui E daí você começa a descer É isso aí Vamos subir o topo aqui Tá parecendo a subidona da Inocencio Seráfico, meu Até parece que eu vou deixar um cimentinho lá pro... Pro Arte Ferro Vamos lá, vamos subir aqui o morro Aqui na cidadinha de Jordan Valley Chegamos no topo da danada aqui, ó E... Ontem à noite caiu neve aqui, viu? Pode ver o chão marcado E limparam bem esse chão aqui, ó Tem a escolinha aí do lado Mas com certeza não teve escola, não Olha lá, ó como é que tá tudo aí, ó Eles limparam bem aqui Deve tá menos dois aqui agora Trinta e um, trinta e dois Fahrenheit Deve tá no menos um, menos dois Cidade de Jordan Valley Ali na vendinha do Mrs. E's Será que não é para ali comprar uma coquinha? Vamos ver Só o Coca Zero também, viu? Agora não quero uma outra Só o Coca Zero Aqui só pra você ter uma ideia Do lado da... Do outro lado esquerdo aí É Airahoe, né? Tão bem na divisa Com Oregon e Airahoe Aí, ó Vamos dar uma paradinha aqui na... Na venda E vamos... Usar o... O toalete deles E daí a gente vai... Seguindo o viagem A ver se tem lugar pra parar ali, né? Tivemos muito ruim de parar aqui nos cantos Aí, não Aí, ó Vamos lá Acho que não vai nem ter lugar pra parar aqui Acho que vai ter que continuar mesmo Não vai ter jeito Ó o Mrs. E's aí Aí eu paro geralmente aqui, ó Nossa Senhora A caminhãozada tá... Que tá... Tô petada de neve, rapaz Olha É Vamos continuar, galera Não foi dessa vez Vamos ver o que dá lá pra frente Eu tô saindo disso aqui Isso aqui é um nightmare Voltando aqui, galera Vou dar os dois pra nós Não sei se eu vou dar pra dar os dois lados aí Vou pegar essa aqui Aqui, ó Ó como é que tá o tempo aqui, ó Tá tenebroso o tempo aqui Já tamo devagar Tamo na manha Só gelo Puro gelo Já faz desde que eu saí de Airahoe Tá gelando Tudo gelado Congelado Você vê aí o para-brisa Já nem solta o gelo mais Já tá tudo frisado o negócio aí E tem mais 153 milhas pra sair dessa rodovia aqui É... Vamos no Passo do Gato Tão 40 milhas por hora aí E vamos nela até... Tô de olho no pessoal que vem do outro lado Pra ver se tem corrente Entendeu? E é isso aí, galera Aqui no norte No extremo norte do oeste Lá do oeste É só montanha Vem trabalhar aqui Tem que... O Rucão Por enquanto Automático Rucão E é show de bola Até vou puxar o bracinho aqui Vai ir mais tranquilinho Mas é o Rucão Show de bola Tá fazendo o serviço direitinho aí E... Não tem nada Negóis de caminhão automático Pra neve Não tem nada de nada De montanha Né? Então... A... A mística que Caminhão Manual É bom pra montanha E... E automático não Isso aí tá... Do meu calendário Tá quebrado Porque mais montanha Do que eu pego aqui Com caminhão automático Tá uma beleza Tá bom, galera? É isso aí Tô vendo mais nada aí, ó Tá dando pra ver mais nada E aí... A gente vai ficar por aqui Bom dia a vocês E no próximo vídeo Acho que vai ter Donner Pass Tá bom, galera? Tudo de bom Se inscreva no canal E amanhã tem mais A novelinha aí Da... A novelinha real aí Tá bom? Um abraço, galera Tudo de bom Aí, galera Pra quem não acreditava Que ficava um pouco pior Agora endoidou de vez Que agora não dá pra enxergar nada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri